Não é possível ser cristão, vivendo no engano Nas veias de Jesus, só tinha um sangue humano Era de Maria, a mãe do Senhor Que dedicou sua vida com tanto amor Ela deu a luz com fé e devoção E estava ao seu lado, na última batida do seu coração Como posso te negar? Como posso não te amar? Maria, tu és santa E trouxe Jesus pra nos salvar Maria, a mãe de Deus A mais pura bondade Mãezinha, eu espero Te encontrar na eternidade Como posso te negar? Como posso não te amar? Maria, tu és santa E trouxe Jesus pra nos salvar Maria, a mãe de Deus A mais pura bondade Mãezinha, eu espero Te encontrar na eternidade Mãezinha, eu espero Te encontrar na eternidade Ela deu a luz com fé e devoção Ela deu a luz com fé e devoção Como posso te negar? Como posso te negar? Como posso não te amar? Maria, tu és santa E trouxe Jesus pra nos salvar Maria, a mãe de Deus A mais pura bondade Mãezinha, eu espero Te encontrar na eternidade Como posso te negar? Como posso te negar? Como posso não te amar? Maria, tu és santa Maria, tu és santa E trouxe Jesus pra nos salvar Maria, a mãe de Deus A mais pura bondade Mãezinha, eu espero Te encontrar na eternidade Mãezinha, eu espero Te encontrar na eternidade